A história que você vai conhecer agora aconteceu no começo do século passado no sul de Mato Grosso. É a história de um homem comum que nasceu no campo e se transformou num mito, depois que a valentia e a violência lhe ocuparam a parte mais intensa da vida. Selvino Jacques nasceu em São Borja, no Rio Grande do Sul. Brigou com a polícia, matou e fugiu. Veio se esconder em terras sul-matogrossenses, onde viveu por dez anos. Aqui encontrou outros valentes, gente poderosa como Manuelito Coelho, genro de Alípio dos Santos e cunhado de Orsírio dos Santos. Num tempo em que o revólver era a lei, muita gente teve o poder ameaçado por Selvino. Muita gente ficou contra ele, se juntou e só sossegou quando Silvino morreu em 1939. Você vai conhecer os detalhes dessa história através do testemunho de quem viveu esses dias de tensão e medo. Quando Silvino Jacques nasceu em 1906, no Rio Grande do Sul, o século XX dava os primeiros passos para um período de grandes transformações. Albert Einstein acabara de anunciar para o mundo a formulação da sua teoria da relatividade. E Santos Dumont, em Paris, dava asas ao sonho de voar tirando do chão, pela primeira vez, o seu 14 piso. No sul de Mato Grosso, um sonho de separação de um estado independente pulsava forte no coração e na mente de uma gente que vivia numa terra quase sem mês. Nada, porém, era capaz de revelar um futuro que a vida lhe reservava. Tem gente que afirma que Silvino nasceu em uma fazenda que pertencia a Getúlio Vargas e que ele era afilhado de Getúlio. Ele estudou em São Borja e no Rio de Janeiro. De volta à sua terra natal, ele começa a trabalhar como agente fiscal. Muito bem, daí começa a vida adulta de um homem que se transformou num mito em função de uma mistura explosiva do acaso com a ousadia, aventura, a violência e a tragédia. A CIDADE NO BRASIL Quando Silvino chegou no sul de Mato Grosso, ele encontrou uma terra selvagem, pronta para ser domada. Por isso mesmo, muito perigosa e cheia de armadilhas. Mas naquele momento, era um lugar ideal para recomeçar uma vida e fugir daquele seu passado de encrencas que ele havia deixado no Rio Grande do Sul. Lá, ele mataram um irmão dele, né? Nessa época, ele estava com 12 anos. E aí, então, ele pensou e falou para a mãe dele um dia, né? Que ia vingar a morte do irmão dele. Custava o que custava, que ele ia vingar, né? Quando ele pegava a idade de 15 anos, ele ia vingar. E como de fato ele vingou. Depois que chegou a Mato Grosso, fugido do Rio Grande do Sul, Silvino viveu seis anos de glória. Foi fotógrafo, trabalhou de chofer, arrendou umas terras e até montou um comércio. Seu sucesso começou a incomodar os coronéis que mandavam na região. Em terra de cego, quem tem um olho é rei. E Silvino deu de cara com um pessoal muito poderoso que mandava nessa região. Eram quatro famílias. Os Loureiro, os Miranda, os Ferreiro e os dos Santos. Silvino logo ficou amigo dessa gente. Ele frequentava muito a fazenda do tio Alípio também, do Santos. Ele frequentava muito lá também. Era amigo do meu pai, porque era um gaúcho, né? Se existia alguma coisa que nos podia falar dele, é que ele era preguiçoso. Isso não. O homem era trabalhador. Aí que ele veio no Caracol e montou uma casa de negócio, chamada Casa Paraíso. Mas aquele forasteiro gaúcho, cheio de novidade, passou a ser um motivo de séria desconfiança. Dizem que lá na Porteira começou uma rivalidade entre o comércio do Silvino e desse Manuelito. O Manuelito se achava dono de Caracol e não queria o Silvino. E daí veio a divergência deles com o Manuelito. Porque o Manuelito não era cavalo manso. Tanto é que dizem que já tinha gente para matar o Silvino. E era uma guerra fria, exatamente. Eles se respeitavam no medo. Aí, numa carreirada lá, ele desafiou o Silvio. Ele veio e falou para o Silvio, se o Silvio não topava fazer uma carreira com ele. Aí o Silvio falou que não. Ele falou assim, você tem medo de mim ou do meu cavalo? Aí é que começou. Aí começou a encrenca dele com o meu marido. Ele falou que não tinha medo do cavalo dele, nem dele, tampouco. Mas o fantasma da perseguição machucava-lhe a alma. E ele não gostava de se esconder. Pensou até em se mudar do Brasil para ter um pouco mais de paz, um pouco mais de segurança. Mandou Zanir e a filha para o sul e elas foram. Quando ele tentou ir também, aí as coisas já não deram tão certo como tinham sido planejadas. Porque Manoelito Coelho viu aí a sua primeira oportunidade de se ver livre de Silvino. E comunicou à polícia raúcha que ele estava voltando. Quando ele botou o pé no Rio Grande, a polícia estava lá esperando por ele. Um gênero de João Alip, que é o João Braga, dizem que ele telegrafou para lá, para a polícia. Quando chegou lá no Rio Grande do Sul, prenderam ele e foi condenado por 24 anos de prisão. Lá em Porto Alegre. Foi preso na Casa das Correição. Durante o tempo em que ficou preso, Silvino declarava o seu amor a Zanir, sua primeira mulher, através de cartas. Oh, minha esposa querida, que sentes também a dor, e sofres também saudades de nossas horas de amor. Onde junta a querida Hilda, em nosso jardim de flor. Mas tem fé em Deus, que aqui não ficarei, que dentro de pouco tempo de liberdade gozarei. E cantarteei um dia sorrindo as mágoas que aqui passei. Casa de Correção, Porto Alegre, 14 de novembro de 1935. Ele ficou preso, ficou doente. Dizem que ficou doente, eu fiz de doente, né? E o interventor, que disse que era o padrinho dele, era o Flores da Cunha. Levaram ele no médico. Ele foi com as polícias. Quando passou na frente da casa do sogro, ele falou, eu vou ficar aqui ver um pouco a mulher. Entrou na casa, saiu na casa dos fundos. Diz que na rua dos fundos, estava o Flores da Cunha esperando ele. O Flores da Cunha falou, falou que ele precisava de um valente, não era de um valente estar na cabeça. E ele veio aqui para o Mato Grosso.